Continuando na sala de português, gente, terminando o exercício 3 da página 33, a palavra deverá, qual que é a sílaba tônica? Nós também, Julinha, continuamos na mesma. Deverá? É, sílaba tônica, a sílaba que tem mais intensidade. V. Não, não. Olha lá, no exercício anterior, deverá, nós circulamos urá. É urá. Ah, não vi. Então, se urá é o quê? É a última sílaba, a penúltima ou a antepenúltima? A última. A última. Se ela é a última, Sofia, ela é considerada o quê? Oxítona, proparoxítona ou paroxítona? Oxítona. Oxítona. Muito bem, Sofia. Então, a palavra deverá é uma oxítona. Todos escreveram oxítona. Né, Lucas? Todos escreveram oxítona. Enzo e Erton também? Sim, manda um joia, os dois. Sim, joia. Ótimo, obrigada. Vamos lá? Agora, vamos para a última desse exercício. Brinquedo. Brinquedo. Cara, você já participou? Quem não participou? Por favor, levanta a mão. A Maria da Vitória já participou? Eu? Você já participou, Maria Vitória? Não. Não? Então, vamos lá, Maria Vitória, com você agora. Professora, também já participei. Tá, tem mais exercícios. Você vai participar, então. Brinquedos, Maria Vitória? Brinquedos. Qual que é a sílaba? Qual que é a sílaba tônica? É o brin... Oi? É o brin... Brinquedos. Brinquedos é o quê? Gente, espera. Eu não contei minha atrasada porque eu falei pra minha mãe, mas minha mãe tava trabalhando. Maria Fernanda, estamos terminando o exercício 3. Vamos lá, a palavra brinquedos. Sílaba tônica é o quê? Ah, eu não tenho nem o deverá. Sílaba tônica é o quê? Então, Maria Vitória, olha lá. Dois é última sílaba. O quê é a penúltima. Sendo a penúltima sílaba, é considerada uma... Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Olha na sua tabelinha na página 32. Quando a sílaba tônica é a penúltima, no caso de brinquedos, é penúltima. Ela é o quê? É oxítona, paroxítona. Professora, peraí, eu vou pedir... Maria Fernanda, só um pouquinho. Não, espera que eu tô explicando. Você tá me interrompendo, daí você vai e sai. Não, é que eu vou pedir pro meu pai parar de fazer barulho, porque eu não tô escutando a aula. Vamos aqui. Vai lá então, Maria. Hein, Maria Vitória, vamos? É o quê? É uma paroxítona. Todos vocês responderam? Brinquedo, paroxítona. Por que é paroxítona? Porque a penúltima sílaba, no caso, que, ela é mais intensa. Brinquedos. Certo? Agora, pegue a encademia de atividades na página 15. Caderno de atividades, página 15. Vamos, Lucas. Caderno de atividades, página 15. Rapidinho, Lucas. Vamos, gente. Coloquem a data. Cílaba tônica. Nós vamos continuar fazendo exercício. Vamos. Dez minutos pra fazer esse exercício. Vamos lá. Vamos. Caderno de atividades, página 15. Caderno de atividades, página 15. Isso, Bia. Isso. Maria pergunta, caderno de atividades, página 15. Tá bom. Depois a senhora faz comigo. Sim, senhora. Faço comigo. Vamos lá. Nós vamos fazer agora, não vamos circular. Nós vamos sublinhar a sílaba tônica das palavras do quadro. Eu vou ler. Que página? Vamos ler juntos agora. 15, caderno de atividades. 15, caderno de atividades. 15, Bia. Gente, é uma por uma, junto comigo. Não quero ninguém. Isso, Bia. Não quero ninguém fazendo sozinha. Não quero ninguém fazer sozinha. Meu pai disse, se você é melhor, eu vou usar o põe, porque eu não tenho que parar. É melhor, né? Se você for barulhinho. Vamos lá. Todos preparados? Sim. Lembrando que a sílaba tônica é aquela que tem mais intensidade. Boneca. Boneca. Eu vou começar com a Sofia de lá, eu vou estar com o microfone aberto. Boneca, Sofia. Qual é a sílaba tônica? Não, meu bem. É né. Boneca. Sublinhé. Sublinhar, passar um risquinho embaixo, gente. Pode passar boneca texto lá. Só que tem que ser só na sílaba. Não pode passar na palavra toda, que depois vocês não vão saber classificar ela em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Pronto. Coloquei no NER. Ok. Agora... Bate palmas para mim. Júlia Tia. Abra o microfone. A palavra K. Qual que é a sílaba tônica? Júlia Dias, Maria Fernanda, não é pra ficar cantando. Júlia não ouviu. Não estupei. Vou cantar de coisas fechadas. Aí você não vai prestar atenção na aula, Maria Fernanda? Não é o momento pra cantar. Escuta o que eu quero cantar. Não! Júlia Dias. Qual é? É o que? Que. Muito bem, Júlia. Vocês grifem o que? Ka-qui. Ana Cecília. Café. Qual é a sílaba tônica? Ka-qui é qual? É, muito bem. Escuta o que eu vou dizer pra vocês. Quando eu falar o nome de vocês, você já abre o seu microfone pra não enrolar, tá bom? Combinado? Qual que é o cara aqui mesmo? Aqui. Sofia, faz junto comigo, Sofia. Não, você vai ficar atrasada. Enzo. Profe, é... Ô, professora. Oi. É que... É. Oi. Ah, tá. Eu entendi. Não, é que... Oi. É a sílaba toda. Não vai ser só a letra. É uma sílaba. Enzo Vasconcelos, a palavra carruagem. Carruagem. A. A. Muito bem. A. Carruagem. Agora é só o A. Que aqui era a sílaba toda. O que? Pronto, Maria Fernanda? Já fez? A. Sim. Agora a Bianca. Garrafa. Bianca. É. O ral. O ral. Muito bem. Garrafa. Garrafa. É mais forte. É mais intenso. Lucas. Tá fazendo, Lucas? Agora... Sara. Espetáculo, Sara. Qual é a palavra? Qual é a sílaba? Pronto. Que palavra? Espetáculo. Espetáculo? Pronto. Pronto. Gente, tem que... Solta o fim, que agora é a Sara. Aí eu vou falar com o Lucas, que tá me chamando. É uma coisa de cada vez. Sara, espetáculo. Espetáculo. Tá. Tá, muito bem. Esse tá. Lucas. Volta. Tita. Oi. É que eu tava perdida porque o som tá tão baixo. Você tá falando tão baixo que eu não ouvi nada. Professora. Só um pouquinho. Eu tô perdida porque o som tá tão baixo. Tá, então você acha a palavra espetáculo aí no quadro de cima e brinca o tá. Faz o sublinha. Passa um risquinho embaixo do tá. Sofia Raminelli. Professora. O do carruagem é o rua? Só um pouquinho. Quem tá me chamando? Ana Cecília? Maria Fernanda. Aham. A Ana tá me chamando antes, Maria. Só um pouquinho. Ah! Pode falar. Você pode ir pedir a garrafa? Sim, é o ra. Garrafa. Maria Fernanda, você? Eu queria saber o da carruagem. Não ouvi. O da carruagem. Carruagem é o A. O primeiro ou o segundo A? Ó, olha só que a prova vai ler. Carruagem. Carruagem. Tá bom? Agora é a Sofia Raminelli. Girafa. Girafa. Qual a sílaba tônica, Sofia Raminelli? Ura. Ura, muito bem. Girafa. 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 Não tá se foda. Quem não foi? Girafa. Beatriz. Maracujá. Qual é a sílaba tônica? Já. 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 Muito bem. Já. Maracujá. Bora pro já. Já. Mara. 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 Maracujá. Lucas. Coré a sílaba tônica da palavra rápido. Assim. Rápido. Já. Maracujá. Mara. Qual? Maracujá. 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 Rápido. Maracujá. Tá? É o Rá. Professora. Eu já fiz tudo. Parabéns. Agora conta se tá certo. A gente tá entorno. Vai se entendendo que a Pro tá falando. Sofia Santos, novamente. Relâmpago. Qual é a sílaba tônica, Sofia Santos? Abre o microfone. Relâmpago. Muito bem. Relâmpago. Lâmpago. Julia Dias. Lâmpada. Muito bem, terceiro. Muito fácil, né, gente? Muito fácil, gente. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Sou fácil. Qual que é a minha Fernanda? Fá. Fá, ok. Agora, vocês vão ligar as colunas. Oxítona. Você tem que ligar aonde? Quando a sílaba tônica é a Última. Liga lá. Oxítona. Quando a sílaba tônica é a Última. Penúltima. Penúltima. Paró, oxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Proparó, oxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Ligaram certinho? Peraí, tô ligando. Toda? Pera, é penúltima. É a antepenúltima. Antepenúltima. Pronto, já dei até a resposta. Vamos lá. Número oito. Considerando a posição da sílaba tônica, classifique as palavras da atividade seis. Ou seja, na atividade seis, nós classificamos as sílabas tônicas. Passamos o marcatexto. Ou, griflamos. Agora, a gente vai distribuir no quadrinho. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Boneca. Boneca é a penúltima sílaba. Penúltima é qual quadrinho? Proxítonas. Paroxítonas. Boneca é paroxítonas. É na penúltima, não é na última. Olha lá, ó. Você grifou o né. É a penúltima. Então, boneca escreve no quadrinho da paroxítona. Boneca escrevendo no quadrinho da paroxítona. Pô, você mandou isso de tarefa. Gente, Bi, eu mandei isso de tarefa? Porque eu já fiz. Peraí. Tchau. Obrigado.